Absurdo, é isso? E esta é a Mindinha do Vila. Dona Arminda Neves da Almeida. Ou Arminda Vila Lobos. Ou ainda, simplesmente, Mindinha. Foi a segunda mulher de Vila. Apesar de nunca terem se casado, viveram juntos os últimos 23 anos da vida de Vila. Ele era uma criança grande toda da chave. O pai tinha um espírito muito infantil. Para tudo ele fazia trocadilho. Os trocadilhos, os piores, ele fazia. E os amigos, para serem gentis, diziam, ah, uma beleza assim, machucosa horrorosa. Estava horrível. Eu achava horrível. Brincando. Brincando sempre. Como se realmente tivesse conservado a capacidade infantil de retirar prazer de tudo o que fazia. Meu caro amigo, eu sempre tenho prazer quando eu faço uma coisa que tem prazer. A mesma fome de viver de Vila se traduzia em seu trabalho. Ele compunha febrilmente, obsessivamente, sempre e muito, a todo momento, em qualquer lugar. São 1056 obras classificadas. Entre elas, 12 sinfonias, 7 óperas, 18 quartetos de cordas e inúmeros concertos e canções. Eu nasci inspirado já. Ou eu faço a coisa, ou eu faço uma boa coisa, ou faço uma porcaria. Mas esse negócio de eu procurar inspiração, deixar crescer cabeleira pra ter inspiração, beber, essa coisa, isso não existe em mim. Eu escrevo quando é preciso. Tom Jobim, maestro e compositor, conheceu Vila, na década de 50, no apartamento do maestro, no centro do Rio. Então ele estava, assim, escrevendo uma partitura desse tamanho, assim. Negócio imenso, do pículo até o contrabaixo, até... E ao mesmo tempo que ele fazia isso, tinha um ampex ligado com a sinfonia dele, tinha uma televisão ligada, um apartamento pequeno. E tinha uma soprano cantando, um sujeito tocando piano, um piano enorme, que mal cabia na... era maior que a sábado.